Oi gente, quem de vocês que pegou um filhotinho bem bonitinho, porque filhotes todos são lindos e esse filhotinho começou a fazer xixi e cocô na casa inteira e você entrou em desespero? É mesmo, é? Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meu nome é Rosânia e resolvi fazer esse canal aqui de dicas pet para orientar vocês. Quem é que nunca pegou um filhotinho e entrou em desespero e não sabia o que fazer por causa do xixi e cocô no lugar? Sempre no lugar errado. Aposto que vocês é um deles. Fala aí, é ou não é? É mesmo, não é? Pois é, eu vou explicar para vocês hoje como adestrar, ensinar direitinho o bebezinho, o cachorrinho que você acabou de pegar a fazer xixi e cocô no lugar certo. Gente, ele é um bebê, assim como você ou é mãe ou não, já teve um bebezinho, você teve que ensinar a fazer xixi e cocô no vazinho, aquele vazinho pequenininho primeiro, né? Depois da fraldinha. O filhotinho é da mesma forma. Beleza? Pois é. Você pega o filhotinho hoje, por exemplo, você jamais vai liberar a casa para esse filhotinho. Tem pessoas que liberam porque acham tudo muito bonitinho, aí o filhotinho a primeira coisa que vai fazer é ir lá na sua sala e fazer xixi no seu carpete. Pois é. Primeira coisa, tirar todos os carpetes e os tapetes da casa. Outra coisa, segunda coisa, se você for querer que o seu bichinho faça xixi e cocô, por exemplo, no banheiro, você deve conhecer aquele tapete higiênico ou jornal, você vai pegar tapete higiênico, jornal, colocar lá no cantinho no banheiro, ou se você quiser que faça na área de serviço, na área de serviço, você vai escolher o local onde vai ser o banheiro dele eterno, sempre, até quando ele crescer. Se você liberar a casa inteira, ele vai achar que a casa inteira é o banheiro dele. Aí quando crescer, enquanto é pequenininho, você acha uma gracinha. Quando crescer, você vai falar, não aguento mais, eu não suporto. Eu já cansei de ouvir isso, porque eu tenho uma pet shop, todo dia chega o cliente e fala assim, Rosane, o que eu faço? Eu não sei mais o que fazer. Então vai a dica desde o início. Pegou o bebezinho, ou você separa um quadradinho, onde você quer que ele faça as necessidades, coloca o tapete higiênico, ou coloca o jornal, aí você coloca a comidinha, a aguinha, a caminha, um pouquinho mais distante, pelo menos um metro, um metro e meio daquele tapetinho. Ninguém vai querer comer ou dormir no banheiro, né? Duas semanas, se você bota ele duas semanas separado naquele ambiente, ele vai aprender. Depois de duas semanas, você começa a liberar a casa. Mesmo assim, não deixe o tapete na casa, os carpetes na sala jamais, tá? Tem um kitzinho também de adestrar, que é o pipi pode e não pode. Por exemplo, quando o bebezinho acorda, quando ele toma água e quando ele come, de 10 minutos a 40, perdão, de 10, isso mesmo, 10 minutos a 40 minutos, ele vai fazer as necessidades. Se você tiver em casa disponível, ótimo. Depois que ele fizer as necessidades, comeu, acordou, tomou água, faz as necessidades, aí você vai lá e libera um pouquinho na casa, pega ele no colo. Se você ficar com ele no colo, no seu colo ele não vai fazer coisa errada, mas se liberar a casa e tiver tapete, carpete, é batata que ele vai fazer, tá? Então, separa onde vai ser o eterno banheiro. Depois que ele aprender a fazer tudo direitinho, aí você pode comprar um sanitário, tá? Aí vamos supor, poxa, já sujou o tapetinho, ele não vai querer fazer naquele tapete sujo. Você vai pegar o tapetinho limpo e coloca do lado daquele sujinho com o xixi. E detalhe, aquele primeiro xixi que ele fizer no ambiente, você vai lá, pega o tapetinho e suga naquele xixizinho pra ele já sentir o cheirinho, entendeu? E quando você liberar de vez em quando, vai acontecer, porque o bebezinho não consegue ficar segurando aquele xixi. E acontecer dele fazer lá de vez em quando, você vai lá, limpa, joga o pepino, não pode, coloca ele lá no ambiente restrito que você restringiu por duas semanas, tá? E outra coisa, não vai brigar, bater no bebezinho, dá bronca, por quê? Porque acontece de muito bebezinho começar a comer cocô, por quê? Porque eles imaginam, papai ou mamãe brigou porque eu fiz aqui, eu vou comer pra eles não verem? Ou melhor, eu vou fazer escondido, aí eles passam a fazer as necessidades só longe de você, e você não vai conseguir adestrar, entendeu? Duas semanas, restrito no ambiente, usa o pepino, não pode, vai liberando de vez em quando, depois de duas semanas você começa a liberar na casa, aí aos poucos você vai introduzindo novamente o tapete na casa. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, não libera a casa, não esqueçam, se vocês gostarem do meu vídeo, se tiverem gostado, se inscrevam, vai lá no sininho, se puder compartilhar com seus amigos que acabaram de pegar um bebezinho, nos comentários, se quiser pode fazer pergunta, tá bom? Eu não sei se eu disse, mas eu tenho uma pet shop desde 2012, eu entendo bastante de bichinho, vou dar várias dicas pra vocês, tá? E eu não sou veterinária, mas eu entendo muito, e tenho muitos amigos, inclusive eu vou trazer entrevistas com os meus veterinários amigos, pra tirar dicas de vocês e pra dar mais orientação. Mas tudo que eu tô falando é real e é verdadeiro mesmo, eu já passei por isso por várias vezes. Logo, logo eu vou fazer mais vídeos pra vocês, espero que vocês tenham curtido, vão lá, se inscrevam, vai no sininho, tá bom? Obrigada, sejam bem-vindos, beijo, tchau, tchau!